Música Leva, pois a água viva ainda está na ponte Você foi dois pés pra cruzar a ponte Leva, pois a água viva ainda está na ponte Oh, a gente, levante sua mão sem tempo e recomeça andar Não pense que a padeça aguenta se você parar Não, 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 não Uma voz que canta, uma voz que gira Faz aula no ar Oh, a gente Leva, pois a água viva ainda está na ponte Oh, a gente, levante sua mão sem tempo e recomeça andar Não pense que a padeça aguenta se você parar Não, 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 não Uma voz que canta, uma voz que lança, uma voz que gira Basta ser sincero e deseja profundo Você será capaz de sacudir o mundo Oh, a gente, levante sua mão sem tempo e recomeça andar E não diga que a vitória está perdida Se é de batalha, se se vive a vida Sempre 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 Bom, obrigado Sou grande Sou grande How sejas Mais Deixa eu chamarfonos Os marquidões Terra maior.